Venâncio Mondlani estará presente no Congresso da Renamo, confirma o seu advogado, Elvino Dias. Num momento de controvérsia sobre a presença de Venâncio Mondlani no próximo Congresso da Renamo, que começa hoje, 15 de maio, em Alto Molóquio, na província da Zambésia, o advogado de Mondlani, Elvino Dias, recorreu às redes sociais para esclarecer e confirmar a participação de VM. Dias esclareceu que, ao contrário das informações circuladas, Mondlani está em dia com as suas cotas desde 2020, pagando para um período de cinco anos. O advogado também salientou que Mondlani recebeu um forte apoio dos membros do partido nos níveis distrital e provincial, sendo eleito delegado ao Congresso com 96% e 100% dos votos, respectivamente. Embora a candidatura de Mondlani tenha sido verbalmente rejeitada por um membro do partido chamado Samuel Manjati a nível provincial, Dias argumenta que essa decisão não prevalece sobre a dos restantes membros. Dias destacou ainda que, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Gabinete de Preparação do Congresso, a participação de Mondlani está garantida pela submissão da sua candidatura, sendo que a decisão final sobre a sua aceitação ou rejeição caberá exclusivamente ao Congresso. Com base em tudo o que referi, o engenheiro Venâncio Mondlani estará, sem dúvida, presente no Congresso, concluiu Elvino Dias. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo. E até no próximo vídeo. E até no próximo vídeo.